Olá pessoal, bom dia! Lembram dessa vanda? No dia 3 de janeiro eu fiz uma postagem dela, né? Que eu fiz o plantio dela na semi-hidroponia. Hoje é dia 20 de fevereiro, tá? Então, olha, já deu pra perceber que a água aqui começou a ficar verde. Olha, formando já o lodo. Lembrando que o lodo é um fertilizante natural. Tá? E vejam aqui o enraizamento que ela já deu, olha. Olha aqui dentro, a raiz formando. Olha aqui raiz, olha aqui em cima a raiz saindo. Olha aqui embaixo outra raiz, olha aqui em cima outra raiz, olha. Essa raiz começou a sair, mas a coifa encolheu devido ao calor, né? Que ela tá do lado de fora. Ela não tá aqui no orquidário e na estufa, não. Agora eu trouxe pra dentro pra adubar. Mas dê uma olhada na quantidade de raízes que ela já começou a emitir. Olha. Tá vendo que não tem substrato, não, não tem MCL aparente. Porque ele já foi tudo no pra baixo. Nesse sistema, nós adubamos a cada 3 meses, que eu falei. Porém, como a planta tá formando ainda o ecossistema dela aqui, olha. Então, eu vou fazer uma adubação hoje de novo, tá? Pra vocês verem como que a gente faz nesse caso. Então, a vitalidade das raízes, olha, que perfeição. Tá muito linda. Então, nós vamos aproveitar e vamos adubar mais uma vez, né? Pra que ela continue essa beleza e essa saúde toda que ela tá. Tá? Então, aqui, olha, eu vou pegar um punhado, né, ó, de MCL. Aqui, tá? Ó, isso aqui vai ser suficiente. Deixa eu pegar um pouquinho de tudo. Eu gosto de pegar de baixo pra cima, que é o que eu falo, pra pegar de tudo. Ó. Isso aqui vai ser suficiente. Esses pretinhos são os micorrisos, tá? São os fungos, olha. Nós vamos colocar aqui em cima, olha. Bem em cima. Posso pôr em cima do vaso todo, olha. Pronto, coloquei. Agora, é colocar água pra ativar, pra mandar, mandá-los lá pra baixo. Ó. Aqui, eu vou colocar hoje de pouquinho, né? Não vou mandar tudo lá pra baixo de uma vez. Por quê? Porque, como eu tenho raízes novas aqui, com coifas, um pouquinho aberta, então, eu vou deixar um pouco mais o adubo aqui em cima. Pra que alimente as raízes, pra que essas raízes cresçam mais rápido ainda. E à medida que nós formos regando, ele vai descer naturalmente aqui pro reservatório. Tá bom? Então, tá feita, olha, a adubação. Agora sim. Eu fiz a segunda adubação nela. A primeira foi no dia 3 de janeiro, quando eu plantei. Tô fazendo a segunda hoje, dia 20 de fevereiro, tá? Então, agora eu só vou fazer a adubação novamente daqui 3 meses. Por quê? O reservatório vai ficar bem mais verde e as raízes vão começar a ficar maiores ainda e sair daqui pra fora já. Algumas vão lá dentro e outras vão ficar aqui pra fora. Aqui, olha, dá pra observar aqui também, olha, a raizinha verde aqui. Tá vendo a pontinha? Olha já. Aqui dentro, olha, pontinha verde já entre as pedras. Ela já tá formando todo o processo dela, ó, de descer pra buscar esse alimento aqui embaixo, olha. Vindo, né? É isso, gente. Olha que coisa mais linda. Elas respondem super rápido, viu, nesse sistema de semi-hidroponia. Olha que vegetal mais lindo. Agora eu vou colocar ela no lugarzinho dela. Pronto, já tá no lugarzinho dela, olha. Lembra quando eu coloquei aqui da outra vez? Tava bem branco, né? Olha como já tá ficando o lodo verdinho. Olha aqui, olha, as raízes, o adubo, mais raízes lá. Essa daqui também, já tá bem vermelhinha a ponta. Essa aqui é uma vanda bem avermelhada. Tem um pigmento aqui, né? Essa fal, olha a folha que coisa mais linda. Já vem vindo uma haste aqui e tá começando a sair um broto aqui embaixo, olha. É isso, gente. Um bom dia pra vocês. Olha onde vem vindo mais raízes aqui em cima, olha. Que show! Ou é raiz ou é flor. Vamos ver, vamos aguardar. Surprise!